Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Marden, sou procurador federal do primeiro concurso de procurador federal lá atrás, em 2002, desde 2003, eu sou professor universitário, hoje professor da graduação e do mestrado do Centro Universitário Cristos, e há muitos anos, aproximadamente uns 10 anos, eu trabalho com mentoria pra concurso. E acho que foi por isso que quando saíram esses novos editais da AGU, concurso pra procurador federal, pra advogado da União e pra procurador da Fazenda Nacional, a ANAF me convidou pra gravar um vídeo aqui, dando algumas dicas de estudos pra vocês. Então é um prazer estar aqui, agradeço a ANAF aí pelo convite, sou um dos fundadores aí, tô na ANAF há muito tempo, tenho muito orgulho de fazer parte dessa associação, fiquei muito feliz em ser convidado pra contribuir. E pra poder ajudá-los a se preparar, eu queria dar aqui 5 dicas de como se preparar melhor para o concurso. Como eu disse, eu trabalho há muitos anos com mentoria, e é engraçado como você vê as pessoas, ano após ano, encontrando as mesmas dificuldades, esbarrando nos mesmos obstáculos. Então como a gente tá ali há 3, 4 meses da prova, mais ou menos, eu queria dar algumas dicas pra melhorar a preparação de vocês, pra poder ajudá-los a se preparar pra esses 3 concursos da Advocacia Geral da União que estão se aproximando, tá certo? Primeira dica de todas, não se desesperem. Na hora que a pessoa que é concurseira recebe o edital, a tendência dela é querer estudar milhares de horas por dia, né? Agora eu vou estudar 16, 17 horas por dia. Eu sei como é isso, eu já fui concurseiro, sou concursado, mas durante algum tempo eu também passei por esse período de transição enquanto a gente tá se preparando, e eu sei que quando a gente vê um edital a gente se empolga, quer dar o máximo, quer se matar de estudar ali. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês que pode parecer contra-intuitiva, mas é muito embasada e muito provada por vários estudos científicos. Quando a pessoa estuda de uma maneira muito intensa, muito forte, ela até verticaliza o aprendizado, mas a tendência é que ela lembre menos ao longo do tempo. O que os estudos a respeito desse tema mostram, né, é que normalmente a melhor forma de você memorizar a longo prazo é você ter um estudo moderado e contínuo. Então, provavelmente, você vai se preparar melhor pra essa prova se você estudar ali 5, 6 horas por dia do que se você estudar 10 horas por dia. É melhor ter um estudo de qualidade, que ele seja moderado, que ele seja no nível que você consegue manter alto rendimento, do que você estudar uma infinidade de horas, porque lá na frente, no final das contas, a verdade é que você tem um menor índice de retenção do que você leu e do que você tentou aprender. Segunda dica, cuide do seu sono. Outra tentação do concurseiro, quando ele recebe um edital na mão, é dizer, pronto, daqui até a prova eu não vou mais dormir, eu não quero mais saber, agora vai ser o momento do desespero, não quero mais nem saber, só durma agora em junho, quando passar a última das provas. Calma, não faça isso, porque além de não te ajudar, provavelmente vai te atrapalhar. Todo mundo tem a intuição, eu acredito, é muito básica, de que o sono é um momento de descanso, e de que dormir bem é fundamental para recuperar a energia e ter alto rendimento no dia seguinte. Mas o que pouca gente sabe é que o sono também tem uma função de, digamos assim, limpar terreno. Uma das funções do sono é pegar as nossas memórias do dia anterior, apagar as memórias que são relevantes, armazenar as memórias que são importantes para a gente, e, né, conseguir deixar espaço aberto no nosso HD, para no outro dia a gente começar a armazenar mais coisas novamente. Então, pode ter certeza, se você dormir mal daqui para a prova, o seu aprendizado será prejudicado. O momento de dormir, ele é importante para um descanso físico, mas ele também é importante para um descanso mental, porque quando você dorme, o teu cérebro limpa ali o teu HD, ele vai manter as informações importantes, que é o que realmente te interessa, e por isso você tem que estudar da maneira certa, para reter essas informações, mas ele vai abrir espaço para que você acorde no outro dia com a cabeça leve, com o HD liberado, para aprender novas coisas, ok? Então isso é muito importante. Terceira observação, faça simulados. Em qualquer área da vida, ou quase qualquer área da vida, treinar é algo que leva à excelência. E fazer concurso não é diferente. Quando a gente está estudando para o concurso, principalmente com a prova já marcada, com o edital na mão, a tendência da gente é não querer parar para fazer simulado, pensando que vai estar perdendo o tempo de estudo. O problema é que fazer a prova também é parte da prova. Eu vou dar um exemplo do meu próprio concurso, que não se aplica a esses concursos, mas o conhecimento é transferível. Quando eu fiz a prova de procurador federal, teve duas coisas que foram muito, muito relevantes. Primeiro, era aquela questão da CESP de uma questão errada no lá, uma certa. E segundo, teve prova de manhã e de tarde no sábado e teve prova ainda no domingo. Então foram duas coisas que, para mim, eu tenho certeza que eu só passei, só fui aprovado porque eu tinha treinado antes. Primeiro, porque fazer prova daquele jeito, administrar o tempo daquele jeito. Era muito difícil. As primeiras vezes que eu tentei, eu não fui bem. Depois eu aprendi com treino. E segundo, porque a prova se tornou uma prova física. E eu nunca saberia o cansaço que eu ia ter se eu não tivesse treinado antes. Então faça simulados. Reserve dias ao longo desse período de preparação para você fazer simulado. Fazer simulados vai te ajudar a se acostumar com a linguagem da prova e da banca examinadora. Fazer simulados vai te ajudar a revisar a matéria. Fazer simulado vai te ajudar a se acostumar com o cansaço, a falta de posição, o desconforto da prova. Fazer simulados vai te ajudar a administrar o tempo. Se não, de repente, você acorda, a prova passou, o tempo da prova passou, e aí você já está no finalzinho. Nem marcar o gabarito você consegue, como acontece com alguns alunos meus de vez em quando. Então faça simulados. É realmente muito importante para vocês. Quarta dica, e essa talvez seja a dica mais contraintuitiva de todas. Você está estudando para concurso, está estudando bem, você está em um excelente ritmo, e aí uma das coisas das quais você se orgulha, e eu também me orgulhava às vezes, é o fato de que você encontrou o seu cantinho de estudo. Foi em casa, foi numa biblioteca, na casa de um parente, num parque, não importa. A pessoa encontra o cantinho de estudo dela, onde o estudo dela rende, e ela só quer estudar ali, ela sempre vai para lá, porque ela acredita que o estudo dela está rendendo. Acredite ou não, isso é péssimo para você. Estudar sempre no mesmo lugar, é péssimo para você. Eu vou fazer uma pequena digressão fora do concurso, e vou voltar para te ajudar a entender. Às vezes a gente está caminhando aqui na vida, vivendo, esquece de alguma coisa. Cara, o que é que eu ia dizer? O que é que eu ia pegar? Qual era a mensagem que eu ia mandar? E não lembra. Aí a gente volta para o canto onde a gente teve aquela ideia, volta para aquele local, e quando a gente volta para aquele local, ou vê alguma pessoa, ou ouve uma música, a gente lembra daquela ideia no momento. Não é assim? Isso acontece porque as memórias, elas são contextuais. Certo? As memórias, elas são contextuais. Então, isso que acontece na vida real, da nossa memória ser contextual, também vai acontecer com o estudo. se você ficar o tempo todo, todos os dias, toda hora estudando no mesmo lugar, o seu aprendizado vai ser lá em cima, mas ele vai ser uma memória contextual. Acredite ou não, você vai ter muita dificuldade de lembrar daquilo quando você sair do ambiente no qual você estuda todo dia. Então, se você quiser quebrar um pouquinho isso aí, gere desconforto, gere dificuldade, gere variabilidade. Alguns dias da semana, estude em lugares diferentes. Vai estudar na casa de outra pessoa, vai estudar de grupo em vez de você estudar sozinho, vai ler num parque onde tem barulho em vez de ser onde não tem. Só o fato de você não estar no mesmo tempo impede que o seu cérebro associe a memória ao contexto. E aí você não vai ser aquele time de futebol, por exemplo, que só ganha quando ele joga em casa, quando ele sai de casa parece que ele desaprende. Isso acontece? Acontece. Isso é uma espécie de memória contextual. E você também tem isso quando estuda para concurso. Então, recomendo que você varie o seu ambiente para quebrar esse vínculo contextual da memória. Pode ter certeza que isso vai te ajudar na hora da prova a lembrar, porque você vai lidar com um contexto diferente e suas memórias são menos contextuais do que elas seriam se você todo dia só estudasse no mesmo lugar, do mesmo jeito. A última observação, a minha última dica, a quinta dica, observe a proporção da prova. É uma dica muito óbvia, mas que por mais incrível que seja, muita gente não faz isso. Quando você pegar os três editais que estão abertos, você vai ver que eles estão divididos em grupos de matérias e que esses grupos de matérias têm, entre aspas, pesos diferentes. Então, às vezes, você tem matérias pequenas que vão ser cobradas muitas questões e, às vezes, você tem matérias enormes que vão ser cobradas poucas questões. Amado, então você está me dizendo que eu não devo estudar algumas matérias? Não, você deve estudar tudo. Mas, nesse momento que a gente está em contagem regressiva há algumas semanas das provas, você talvez não esteja num ponto ainda que você vai conseguir estudar tudo. Talvez você tenha que fazer como eu fiz, que é prestigiar algumas matérias, priorizar alguns assuntos. E aí, nesse caso, respeite a proporção da prova. Estude as matérias que com menos esforço você vai conseguir um resultado melhor, vai conseguir mais matérias que sejam cobradas. No final da conta, o que importa para ti não é quantas disciplinas você domina. O que importa para ti é quantas questões você vai acertar no dia da prova. Então, essa dica é muito importante. Queria que vocês lembrassem dela. E eu prometi cinco dicas, mas eu vou dar uma sexta aqui de graça e de brinde. Se vocês gostaram de algumas coisas que eu falei aqui, eu queria recomendar para vocês um livro que acabou de ser lançado, que é o livro Super Aprendizagem. Foi lançado agora em janeiro. Quem pedir aí ainda vai esperar algum tempinho para receber. Não está nem disponível porque está a esgotar de tanto sucesso que está fazendo. Esse livro aqui foi escrito por um amigo meu chamado George Marmelstein. O George é juiz federal e muito, muito novo. Vinte e poucos anos de idade. Quase recém-formado. Ele foi aprovado para juiz federal. E ele está, sei lá, há dez anos estudando neurociência, psicologia comportamental, técnicas de estudo exatamente para melhorar as formas de aprendizagem. E o George compilou tudo nesse livro. Esse livro está fantástico. Eu recebi já o meu aqui das mãos dele antecipadamente, mas vocês podem pedir o de vocês aí pela internet. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês não só a se preparar para os concursos da Advocacia Geral da União, mas para aprender melhor em todas as áreas da vida de vocês. Então, pessoal, essas eram minhas dicas. Eu espero poder ter contribuído. Fiquei muito feliz com o convite da ANAF. Como eu falei para vocês, eu trabalho com mentoria há muito tempo. Vejo as pessoas enfrentarem os mesmos obstáculos. Então, se esse meu vídeo tiver poder para ajudá-los a contornar esses obstáculos, facilitar a vida de vocês, eu vou ficar muito feliz. desejo boa sorte a vocês nos concursos, que vocês saiam bem e em breve sejam nossos colegas aqui na Advocacia Geral da União. Obrigado a todos.